Neste vídeo, nós queremos falar sobre variáveis. Vou escrever aqui. Variáveis. E queremos, em particular, ver qual é o papel destas variáveis na escrita de fórmulas. Numa fórmula, sei lá, que represente o perímetro de um retângulo ou de um quadrado. Então, queremos ver variáveis em fórmulas. Então, no início, eu lembro-me de começar a estudar matemática e, no início, os nossos cadernos estavam cheios de números em matemática. Sei lá, tínhamos 5, 10, não sei, 15, ou até números muito maiores, sei lá, 1024. E tínhamos estes números e fazíamos contas com eles e aquilo era mais ou menos simples. Depois, a partir de um certo momento, os nossos cadernos começaram a ficar cheios de letras. Mesmo em matemática, x, y, não sei, x, y quadrado, z. Estas letras aqui, nós chamamos variáveis. Variáveis. Isto pode parecer, assim, um pouco estranho, chamar variáveis e, no início, tudo isto, principalmente, custa, digamos, a entender e a perceber como é que isto funciona. Mas, na verdade, não é assim tão complicado. Cada uma destas letras pode representar números. Podem ser substituídas por números. Então, no fundo, uma variável é algo que pode ser substituído por um número qualquer. Vou escrever aqui. Qualquer número. Portanto, podemos pensar numa variável como sendo uma letra, mas essa letra pode ser substituída por um certo número, por um certo número concreto. É por isso que, quando nós trabalhamos com variáveis, isto se torna, digamos, um bocadinho mais complicado. Imaginem que vocês têm aqui uma página de um livro de matemática e começam aqui a aparecer letras, x, y, etc, etc. E vocês ficam, assim, meio assustados porque estas letras, digamos, são mais... É um nível de complexidade, de abstração maior. E, portanto, nós temos mais dificuldade a entender isto. Mas a verdade é que isto não é assim tão complicado. E eu vou-vos mostrar um exemplo que mostra que, na verdade, isto até é muito natural. Então, vamos ver o caso do perímetro de um quadrado. Então, imaginem que vocês trabalhavam numa loja de vedações. Então, vamos supor que vocês trabalhavam aqui numa loja de vedações. Vedações, não sei, para terrenos, esse tipo de coisas. E chegava lá alguém, vamos supor que essa pessoa vos dizia, ok, eu tenho um terreno, tenho um terreno quadrado. E esse terreno tem, do lado desse quadrado, são 5 metros. E eu preciso de uma vedação para vedar aqui este terreno. Então, vocês faziam as contas, pensavam assim, ok, para este lado eu preciso de 5, para aqui mais 5, mais 5, mais 5. Eu preciso de 5, mais 5, mais 5, mais 5 metros de vedação. Ou seja, que é a mesma coisa que dizer 4 vezes 5. E cá está, 4 vezes 5 dá 20. Vocês vendiam esses tais 20 metros de vedação à pessoa, e ela ia e ficava contente porque vedava o terreno. Entretanto, aparecia outra pessoa. E essa outra pessoa também tinha um terreno quadrado. Só que agora esse terreno era maior. Esse quadrado, o lado desse quadrado, isto está feito assim um pouco imperfeito, porque está feito à mão, mas não se preocupe, é um quadrado. Então, esse lado, esse novo lado desse quadrado, agora vale 7 metros. Esse terreno é maior e o lado vale 7. Então, vocês diziam, bom, é a mesma coisa, eu faço 7 metros mais 7, mais 7, mais 7. Ou seja, 4 vezes 7 metros. Isto dá 28 metros, e, portanto, vocês vendiam os 28 metros de rede a essa pessoa, e ela lá ia contente de vedar o seu terreno. Entretanto, aparecia outra. E essa outra tinha um terreno muito maior. Também era um terreno quadrado. Mas, desta vez, esse lado media 27 metros. E vocês diziam, mas não há problema, e são 27, mais 27, mais 27, mais 27. Ou seja, 4 vezes 27. Fazem a conta e calculam o número de metros necessários de vedação para vedar esse terreno. Bem, às tantas, depois destes casos todos, vocês percebem que há aqui um padrão. Na prática, para calcular a quantidade de vedação que é necessária para vedar um terreno quadrado, o que nós temos é de multiplicar 4 pelo comprimento do lado desse quadrado. Então, vocês podiam pensar assim. Ok, eu posso criar aqui uma fórmula. Vamos supor que eu agora tenho um terreno, tenho um terreno aqui que é quadrado. E que tem um certo comprimento aqui. Vamos supor, vamos chamar a isso o lado. Aqui, o lado representa o comprimento aqui deste lado. Então, eu posso dizer que o perímetro aqui deste quadrado é 4 vezes o lado, tal e qual como aqui nestes casos concretos, nestes casos particulares. Então, eu posso dizer que o perímetro vai ser igual a 4 vezes o lado. Então, o perímetro vai ser 4 vezes o lado. E isto, no fundo, é uma fórmula que funciona sempre, é uma fórmula genérica. Sempre que eu quiser calcular um perímetro, desde que eu saiba que esta figura aqui é um quadrado, então, eu sei que o perímetro é 4 vezes o comprimento do lado. Então, esta fórmula aqui, no fundo, é um caso geral destas fórmulas, desta forma de calcular os perímetros. Ou seja, no fundo, o que nós fizemos foi aplicar aqui esta fórmula cada vez que nós quisermos calcular o perímetro de um quadrado concreto. E, muitas vezes, também, esta fórmula não se escreve assim, escreve-se de uma forma, digamos, mais abreviada. Muitas vezes, para perímetro, colocamos simplesmente um P. Depois, fica aqui igual a 4. 4 vezes. Muitas vezes, também não escrevemos o vezes e escrevemos simplesmente um L. Quando multiplicamos uma constante por uma variável, muitas vezes não colocamos aqui o sinal de vezes. Portanto, quando estiver simplesmente 4L, quer dizer 4 vezes L. Mas, aqui, o símbolo de multiplicação foi omitido. Então, esta aqui é a nossa fórmula. Esta aqui é a fórmula que nos dá o perímetro em função do lado. O perímetro é igual a 4 vezes o L, independentemente do que o L for. Por exemplo, aqui, nós fizemos um caso particular desta fórmula. Para L igual a 5, quando substituímos o L por 5, fica que o perímetro é igual a 4 vezes 5, ou seja, 20. Se substituirmos o L por 7, então fica que o perímetro é igual a 4 vezes 7. E por aí adiante. Ou seja, este L aqui é aquilo que nós chamamos uma variável. Uma variável. Ele pode ser substituído por um certo valor concreto pelo comprimento de um lado de um quadrado concreto para obter o perímetro desse quadrado. Dado um certo L, o comprimento do lado de um certo quadrado, esta fórmula diz-nos qual é que é o valor do perímetro desse quadrado. E vou terminar este vídeo deixando-vos um desafio. Será que consegue encontrar uma fórmula semelhante a esta, mas que vos dê o perímetro de um retângulo em vez de ser de um quadrado? Esse é o desafio.